Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana e a semana. Hoje, a missa-feira é a notícia de Conabá, o Presidente da República promulga o decreto lei para o apoio à recuperação econômica, mas o Tribunal condena o autor falsifica documentos veteranos nian. Eu vou te acompanhar. O Presidente da República promulga o decreto lei para o apoio à recuperação econômica para o trabalhador. Informação na ZMN se é sua quarta-feira, nela, e o comunicado imprensa, nela, e o palácio presidencial. Resolução Governo Número Ruanulo Ressinualu Bararijon Ruanulo, aprova o seu Conselho Ministro e a quarta, lorunça no recensia Fulan Augusto Leubá, com a medida curto prazo para mitigação e impacto do seu crise econômica, no NECRI, a apoio necessário para a recuperação econômica. Apoio refere-se e oferecem mensalmente para a entidade trabalhador-sira durante Fulan HAT, a foi em diploma referente a uma em vigor. Apoio nesse FOB, a trabalhador-sira-ne-be-serviço e a instituição privada, mas pela inclui a trabalhador-sira-ne-be-serviço e a instituição pública. Razão Governo Lihussi Ministério Coordenador Assunto Econômico implementa decreto-lei referente onde apoio a empresa Lihuliu Trabalhador-sira-ne-be-magna-fatem-halo-serviço e a situação surto COVID-19, inclui a emma-sira-ne-be-la-con-sira-ne-atividade-negócio-nomos-receitas. O governo implementa a medida de apoio onde rala ou não mantém a atividade econômica e a âmbito plano recuperação e economia. Trabalhador-sira-ne-be-serviço e retam apoio, bem-hira-resista e o Instituto Nacional de Segurança Social, notamos o sistema fiscal para essa dispensa parcial para a contribuição cada fulano da Segurança Social. Chefe de Estado, sim o diploma, e a terça-feira, loram nem fulano, a foe em reta na prova, o Rússi Conselho Ministro, e a quarta, loram se nulurece nem fulano, setembro, liubá. Apoio, nese, bar direita, conta bancária, cada trabalhador doméstico. Gasparina de Sousa, Tito Livio, Ziemén. O Parlamento Nacional, Simona, proposta ao Orçamento Geral do Estado, batinando-se nulurece nem fulano, o Rússi Governo. Proposta ao Orçamento Geral do Estado, batinando-se nulurece nem fulano, o montante bilhão idapontual, o Governo apresenta para o Parlamento Nacional e a quinta-feira, loram se nulurece em Lima, fulano, outubro, e a tucutolo, o Crayc. Proposta ao Orçamento, o Governo apresenta o pedido normal, apresenta o vice-ministro de Finanças, Sara Lobo-British, acompanha o vice-ministro do Assuntos Parlamentares no Comunicação Social, Francisco Zerónimo, Romós, diretor Cira, no cima o vice-presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres López. Ministra de Finanças, até tem, proposta ao Orçamento, tinangri-hunrua-run-resin-idanei, rônia o programa Prioridade Barac, liuliu, setor produtivo, no IA área e infraestrutura, se continua o projeto Balum, NB pendente, inclui instalação de eletricidade na estrada Cira. Prioridade, infraestruturas essenciais Cira, e depois, ir a Mós, a continuação, se obra-se na NBMA e ela, a NBMA precisa de selos, e depois, né, o quê? Infraestruturas essenciais, inclui estradas, e a Mós, a aeroporto, a presidente Nicolau Lovato, a NBMA que se enrava o desenvolvimento da NBMA, nem a infraestrutura de robótese, e a Mós, a nossa unha aldeia, a continuação de obras existentes na NBMA. O governo continua na parte, intuito e orientação, e a governunia, a linha, o programa, o oitavo governo, e alinhamos o PED, Plano de Estratégia de Alicentamento Nacional, e continua a investir na parte, e a setor social, capital social, inclui saúde, educação e social, raça, e depois, setor econômico, porque aí está, quando a crise volta, a pandemia, depois a situação econômica mundial, e o governo continua a investir, e a setor econômico. E Mós, com certeza, a infraestrutura, nesse critério da Parita, Bela desenvolve, Bela diversifica a economia, com certeza, a infraestrutura, sai na parte, em prioridade do governo. Além de Né, presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, até tem, possibilidade, semana 1, se baixa, a Comissão C, NB trata, assunto, finanças públicas, rodejalo, audiência, o governo, e o pedido normal. Karen, se é impedido, o rumo, a você deputado, se é apurado, trata o urgente, não é, o processo de autotu, sei lá, o autorizamento, o parlamento, não é. Enquanto você governa, lei é pedido, não é, pedido carácter de urgência. Por enquanto, sei lá, o processo normal, não é, o orçamento, não é, o estado, não é, não é, não é, não é, não é, não é, o interruptor. Pois a proposta, orçamento, o orçamento, o montante, bilhão, idapontual, o né, composto, o salário, o vencimento, tó com a, tó com a, tó com a, tó com a, transferências públicas, tó com a, tó com a, capital menor, tó com a, como, no, capital desenvolvimento, tó com a, tó com a, tó com a, fátima, pereira, aniceto, leite, germen. Primeiro-ministro Taro Matarua que receita a Cimo Carta de Resignação, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças não é fato. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças. O ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças Fernando Ranjam. O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. 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 O ministro de Finanças, o ministro de Finanças Fernando Ranjam. 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 O ministro de Finanças Fernando Ranjam.